Ouro rubi, jogo my cash na bunda da B LV da pomada na bunda da B Diamante rosê na bag LV Elegante do nada, chique na TV Tenho cartão clonado no meu bolso Guardo o sol, tô dando bem Já tanto no teu peixe na bunda da B Tenho cartão clonado dentro dessa bag Muita peça da face, derrubo o balinhão Chupa a fússia do time, mimo essa dança No crano tudo isso eu vivo da fome Eu calei tua boca com a minha banana Lacote cromada no peito dos cria Vendo dentro da pucida vadia Tomado com aulas da putologia Retiaba porque eu vou cantar a melodia Eu vou te contar um bagulho bem novo Cinco menores e escuro no morro Peça cromada e com droga no colso Ouro de grife e peso no pescoço Em novo bem troco, passei a visão no rádio Que os seus calumbrotam seu bagulho e amei A trovao começa a me acantar Tiro no céu pra dar pra atirar Trago uma equipe na bunda da B LV da pornada na bunda da B Norte ronzei na bag LV E o legate do nada, chique na TV Tem cartão clonado no meu por...